A receita que eu vou estar compartilhando com vocês hoje é esse pão de aveia com abobrinha. Gente, olha isso! Fica uma delícia, fica macio, fica molhadinho, muito bom! Bora lá pra receita que eu vou estar passando pra vocês passo a passo de como fazer esse pãozinho super fácil e rápido. Então, nessa primeira etapa a gente vai misturar 3 ovos. Com iogurte natural. Agora vamos estar misturando com 200 gramas de aveia. Vamos estar misturando as coisas. Bom, aqui já descansou 20 minutos. Nós vamos estar misturando um pacotinho de queijo parmesão. Uma colherzinha de farinha de linhaça, eu prefiro a dourada, uma colher. Mistura isso aqui. Aqui eu tenho uma abobrinha ralada, que eu peguei, botei no pano, torci bem pra tirar aquele líquido dela pra ela ir sem o líquido, tá? Nós vamos estar misturando aqui nessa massa. Eu boto duas colherzinhas de azeite. Azeite ou óleo de girassol, o que vocês tiverem costume de usar aí. Agora é só misturar bem pra incorporar todo. Aqui nós vamos misturar uma colherzinha de fermento, pó, que é mercinho. Aqui eu tenho uma forma untada. Minha forma tá velhinha, mas eu amo essa forma velhinha. Untada com azeite. Aí eu vou pôr a massa e nós vamos assar no forno já pré-aquecido a 180 graus por 50 a 55 minutos. Aí eu estico bem essa massa. E por cima dessa massa, você pode jogar gergelim. Só pode dar aquela cocrância e aquele... Aqui eu vou jogar flocos de aveia. Olha só. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri